É, pessoal, voltamos aqui nesse Mac maravilhoso, porque essa menina aqui dos hacks descobriu um hack novo. Não entendi exatamente, mas é um combão de Mac? É, acho que quatro hambúrgueres, quatro batatas, enfim, é quatro combos em um combo só. Chama Dinner Box. Um chamam de Lunch Box, outro chamam de Dinner Box, que é um combo de janta. E aí eles falam que você consegue alimentar até quatro pessoas, né, ou uma família de quatro. Tem muita gente que chama também de combo de família, mas aqui nos Unidos é Dinner Box, que é a caixa da janta. Na internet tá falando que não é outro lugar que tem, então a gente vai caçar. O primeiro lugar que a gente vai tentar é no McDonald's da Disney, que é um que é gigante. E próximo de casa. E próximo de casa, exato. Vamos tentar ir no Drive-Thru, porque eu vejo no TikTok todo mundo indo no Drive-Thru. Até porque lá dentro não tem pessoa, só tem aquela maquininha de touch, e é isso. Eu acho horrível isso, gente, mas é o mundo que estamos vivendo hoje em dia. E tecnológico. Isso que a Sussu falou, de às vezes a gente chega lá na máquina, tem os itens, mas o item que a gente quer não ter lá, mas quando a gente vai pedir tem, acontece muito aqui nos Estados Unidos. Daí a gente chama até de menu secreto. Existem muitos hambúrgueres, ou existem muitas bebidas, ou anyway, várias coisas diferentes. Se você ir lá pedir, eles têm. Só que não existe no menu, não existe em lugar nenhum, mas eles têm. Inclusive, a gente até bolou uma vez um vídeo, que é literalmente experimentando todos os menus secretos que tem aqui nos Estados Unidos. É muita coisa, a gente tem uma lista de 6 a 7 fast food diferente, só que é caro pra fazer isso. Vai sair, tipo, quase uns 80 dólares apenas nesse vídeo. Aí a gente pensou muito de fazer ou não. Mas seria da hora, né? Seria. Da hora também pra nossa barriga. Aproveitando esse momento, é a hora dos patrocinadores desse canal. Primeiramente, a Prozis, que é o grande patrocinador do nosso shape maravilhoso, e consegue também manter a gente aqui no canal. Eles ajudam financeiramente, com os alimentos, e anyway. Então, vai lá, clica nesse link aqui. Se não der pra clicar, copia e cola no navegador, que, mano, ajuda a gente pra caralho. Não precisa nem ir lá comprar. Só de você visitar, já tá nos ajudando, tá? Mas se você quiser comprar, pode também, tá? Comprar, que ajuda. Ajuda mais. É healthy, é saudável. O nosso segundo patrocinador desse canal, como vocês sabem, são vocês. Se as pessoas comentarem, salve aqui no canal. Vai aparecer do lado de cá. E do lado de cá. É, exatamente isso, gente. Muito obrigado. Se você quer aparecer aqui no vídeo também, comenta a salve aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que você vai estar aparecendo, tá? Nesse ou no próximo vídeo, ou em algum próximo. A gente vai estar selecionando vocês, sem dúvidas. Sempre tenta selecionar todo mundo que nunca apareceu pra aparecer aqui no salve. E agora é a hora do salve especial para duas pessoas e... Vamos começar com o Dogs Play. Nós somos fodas, parabéns, salve. Salve pra você também. Salve, lindão. E para o Junior Ferreira 7678. Salve, Mário e Sul, vocês são demais. Vocês também são demais e maravilhosos. Ativando o modo barata atômica, comprando Mac. Gente, agora a gente vai lá no fast food. Como a gente falou, a gente foi na máquina. Não tem na máquina. Tem alguém sem cintas, no caso sou eu. Peraí, gente. Calma, gente. Primeiramente, segurança, tá? Aqui, gente, é o drive-thru. A Sussu já tá aqui na fila. E como eu estava falando, a gente foi lá dentro, testamos, olhamos tudo e não tinha, literalmente, nada, assim. Só tinha coisas normais. Apesar que tinha um negócio diferenciado lá, né? Tinha um combo gigante, só que não era 12 dólares, porque esse combo da família aí é 12 dólares. Tinha um que eu acho que era 17 e era com Big Mac. Aparentemente, esse outro combo são cheeseburgers, são aqueles hambúrgueres de queijo pequenininho. Esse não, aquele ali era Big Mac. Eu acho que era um 2 ou 3, alguma coisa assim. Então, se não der esse, vai do Big Mac. E falando, como é que eu tô? Mas não era nem isso que eu tava falando. Eu tava falando do Sunday, Sunday da Vovó. Ah, verdade. Tem, parece que é um Sunday limitado, chamado Sunday da Vovó. Não sei se é caramelo, mas é alguma coisa amarela, meio laranjada. Então, não sei. Uma coisa, eu não sei se aí no Brasil tem, tá? Mas acredito que sim, que deve ser padrão da franquia do Mac. Mas aqui na Copa do Mundo, teve edições de hambúrguer diferenciadas de cada país. Exemplo aqui, teve o do Brasil, que foi o Big Taste. Mano, que isso, eu matei minha saudade demais. Eu almoçava quase todos os dias no Mac, pra você ter ideia. Tivemos também, tipo, da Itália. O da Itália era muito bom também. Tivemos da Espanha, de vários países que estavam na Copa do Mundo. Então, tiveram vários hambúrgueres diferentes. Então, como vai ter a Come Ball aqui? A Come Boy é, tipo, como fosse a Copa da América do Sul, a América do Central, a América do Norte juntas. Então, vai ter muitos países jogando aqui, no Canadá e no México. Então, eu espero, mano, que eles façam de novo isso. Ou então, na Copa do Mundo também, que a Copa do Mundo parece que vai ser aqui também. Eu acho que nos três países juntos. Não sei, não tô aqui largando a informação, não sei se é isso. Mas, mano, eu espero que eles voltem isso com os hambúrgueres de cada país. É isso, mano. Tivemos a Big Day aqui de novo. Vocês não estão entendendo a saudade que eu tenho daquele gostilo, parecendo que é churrasco. Nunca provei. Você nunca comeu? Se comi, não lembro. Faz muito tempo. É, eu amava muito, mas o meu preferido ainda era o Oper Furioso que tinha no Brasil. Que que é isso? Eu era apaixonado pelo BK. Aqui, eu nem como BK direito, né? Aqui, eu nem passo perto. É, lá no Brasil, eu só comia bobs. Não gostava de McDonald's, não gostava de Burger King, só era bobs. E aqui, só é qualquer coisa, eu acho. Não sabe o mesmo? Aqui, o Mac ganha, eu acho, de qualquer um. Eu não sou muito chegada ao Mac, na verdade. Um quarteirão. A única coisa do Mac que eu gosto é o frango deles grelhado. O Crispy também é bom, que é o... Tipo, a parmigiana, né? Ou a milanesa. Também é bom, mas eles têm um que não é todo lugar que tem. É um grelhado, só que é um molho. Eles chamam de molho artesão. Artesan. Não sei explicar, mas é muito gostoso. Se tiver aqui, eu vou comprar. Pessoal, a gente tá procurando aqui o negócio da caixa lá, que tive no TikTok. E a Sueli tá vendo, ó, mano. Toda hora ela achou um monte de farinha, já que comer outro, né? Esse eu não posso comer, esse é o maior que vai comer. Mas é um novo que chama Bacon Cajun Ranch. Ou seja, tem o molho ranch, esse molho cajun, sei lá, de bacon. Então é bem diferente. Não sei se você lembra, mas parece muito que tinha lá no... Aquele lá que ele gravou o vídeo, mano, contra o Chicken Finlay. Snake, shape, shake, 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 shake. É, mano, tinha um que era assim, lembra que era um indiano, que era alguma coisa de cajum? Ah, sim, mas não era cajum. Era um molho... Um molho coreano. Não era cajum. O cajum acho que é molho mexicano. Esse aqui, né? É, olha, gente. É, parece ser gostosinho. Parece que é caramelo, não sei, alguma pie, sabe? Tipo, torta. Bem de bovózinha mesmo. Pior que deu água na boca, deu um... Ah, eu quero, mano. Não posso. Gente, pra quem não sabe, esses dias, né, meu personal chegou pra mim e me deu uma bronca, assim, gigantesca. Calma que eu falo pra vocês que a gente chegou agora. Vamos ver se tem ou não, mano. Esse cara pediu, ele pediu 20 nuggets, ele pediu o McFarrow. Obrigado por escolher o McDonald's, você viu o meu bolado hoje? Ah, não, não hoje. Vocês, por alguma chance, tem a cajumar aqui? Não. Ok. Ok. Vocês ainda tem o... O sándwich de grilho de grilho de artesan? Então, não temos nenhum grilho de grilho de grilho. Ah, ok. Não importa, obrigado. Você é bem. Esse Mc aqui é bom por ser grande e bonito, mas eu já percebi que... Não tem quase nada aqui, né? Que nem a primeira vez que a gente vem aqui que a gente procura algo e não tem. Exatamente. A sua ficou triste. Já vou pra outro McDonald's. Desceu o combo mesmo? Ah, eu quero. Gente, o que é isso? O Mc tá lotado há quase uma hora da manhã. O que tá acontecendo aqui? Ligando aqui de novo a luz da baratinha. Vamos lá, meu coitinho. Mais uma vez, né, vida? O pior, mano, é que a gente tá com fome de verdade agora, mano. Porque, mano, faz uma horinha te procurando? Faz uns 40 minutos. Por causa do trânsito, tá muito trânsito, gente. É feriado aqui. E aí, quando é feriado aqui, principalmente na região que a gente mora... Sabe a Avenida Paulista, pra quem é de São Paulo? Avenida Paulista não. Sabe aquelas ruas... Porque eu só sei o exemplo de Avenida Paulista. Sabe a rua de São Paulo aqui em garrafa e a pessoa chega em casa três horas depois? É aqui. Qual é a chance que vocês têm a caixa de dinheirão? Qual é a caixa de dinheirão? É, tem que ter tudo no TikTok. Eu acho que é uma caixa de combo, uma caixa de comida. Eu acho que tem quatro hambúrgueres, três frios. Eu tenho um com um Big Mac clássico, 20 peças, dois Big Macs e dois pequenos frios. Tem um com um Big Mac. Pode ser. É, ok. É, gente, não era exatamente o que a gente veio pedir, mas serve. Mas é um tipo de... Um tipo de dinner box. Pra quem tá com fome, serve muito. Porque eu tô... Nossa, filho. Esqueçam. Gente, a nossa compra aqui, ó, deu um total de 18,31 dólares, tá? Só que eu fiquei triste. Não veio de uma caixa? Eu pensei que ia vir numa caixa bonitona, branca, escrito... É, não. Esse não. Esse veio não... Só ligou pra fora. Tem dois Big Macs, duas batatas e 20 nuggets. Tá, não dá pra olhar por aqui, não. Não tem nem refrigir, nem drink, nem nada? Não. Tá bom. Dá uma batatinha também, pelo amor de Deus, que não a gente come. Caraca, esperava que a batata era melhor. Mandei pra lugar aqui pra comer. Ah, não, tem ali, né? Dá pra gente sentar ali e comer. O problema é que vai... Tá cheio de gente falando, né? É por isso que a gente comprou uma câmera que tem um microfone bom. Pra poder falar e não captar as pessoas do lado. Então eu fico com vergonha, não? Não. Essa câmera gigante, eu fico. Agora acabou a vergonha. Dá o like. Vamos ver o que tem aqui, então. Então, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, um Big Mac, que é seu. Vamos pegar mais aqui. Opa! Dez nuggets, fries, ranch, que é importante pra comer as batatas. Eles acharam que a gente era uma família de quatro, não só. Mas também. Mais batata. Mais batata caída que eu vou comer. Mais nuggets. Um Big Mac que vai ser o meu. Eu acho que ele achou que a gente era uma família de seis. Ah, não. Esse aqui é barbecue. É, pedi. Outra coisa, não? Olha, eu achei decente. Não é igual ao Dinner Lunch, né? O Dinner Box. Mas vem bastante coisa por 20 dólares. Não achei tão ruim assim. A gente pagou 18, né? Que tinha promoção assim. É, tinha promoção. Até porque é Big Mac. O Dinner Box é cheeseburger, né? Então é pequenininho. Não é muita coisa. O Big Mac é maior. E tem mais coisa dentro. Então, acho que vale a pena. Gente, vê isso aqui tudo que tá na mesa, tá? Literalmente. Mas eu só achei uma coisa. Cortou o Drink. Mano, eu já comei tudo isso aqui no seco mesmo. É porque eu não pedi. Tinha o Drink? Não. A gente podia até pedir alguma coisa. Nem que seja uma Coca Zero. Nessas horas eu comi a Coca. Ai, meu Deus. Vamos lá, né, gente? Vamos comer. O que você que eu como primeiro? Vou comer a batata. Muito doente. Eu faz muito tempo que eu não... Eu adoro nuggets, mas... Eu não sei se eu sou muito fã do nuggets do McDonald's. Eu acho ele meio estranho, sei lá. Muito bom. Primeiramente, eu queria falar com o personal. Adriano, desculpa. Eu não tô falhando. É só pro vídeo. É só pro vídeo. Ó. Prometo. Esse aqui eu não vou comer, não. Só pro vídeo, ó. Será que ele vai dar esse vídeo? Que bom pro meu personal não ver meus vídeos. Você acha? Eu não sei, não. Já comentaram o Guto aqui no vídeo. Mas alguém comentou, não foi o Guto. Eu pensei, você passou aí até o Guto lá, ó. Sabe, é só um, né? Tá falhando. Todo sábado, todo domingo ela falha. Mas é sério, serve pro vídeo, tá? Eu... Eu gosto, não desgosto, do nuggets daqui. Porque é meio seco. O crisp dele, não é um crisp da assadinha, daqueles nuggets normais. O que você pega no congelador e faz em casa, né? No air fryer. Não é a mesma coisa. O empanado deles é diferente. Não precisa ficar. Eu acho estranho. Sabe o que faltou? Hum. O bolinho tinha que fechar agora. Nossa, com esse nuggets aqui. Olha, é que não sei nada dessa. O que eu adoro fazer é misturar o ranch com o barbecue. É bom. O pacote, gente, alimentada? Amanhã vou ter que fazer treinar de carne. Completa já, então? Gosto tudo, gente. Faz assim, ó. Como eu paguei o lanche, né? Nosso class box da própria... Paga a camisa pra mim aí, vai. Um dolinho, ó, véi. Camisa da Disney. Ah, meu Deus. Eu sempre quis ter uma camisa do Mário. Acho que não vai ter como... Do Minions. Vai ter Flórida. Uma coisa Flórida, Holanda. Eu sempre quis ter uma camisa da... Eu sempre quis ter uma camisa do Mário. Ai, gente, derruba. Vamos embora. Vamos descansar. Já são quase uma hora da manhã. A gente tá precisando dormir, velho. Tá com você. Tá com você, então. Vai que é a tua. Gente, chegou em casa e do Nights descobriu que tem provavelmente um ninho aqui. De algum pássaro. Eu acho que é Bent V, porque às vezes ele fica cantando um Bent V. Mano, o que é isso que o Bent V é mó alto, cara? Você pensou que você era o quê? Gente, eu me tornei a Branca de Neve, ó. Sabe aquele meme da mina que a faça... Aham. A princesa da Disney. A princesa da Disney, vamos entrar ali dentro de casa. A gente tem que fazer janta em Dores, né? A gente tem que fazer janta em Dores, né? Ah, não. Eu com hambúrguer vou nessa janta. Eu vou dormir. Você vai dormir? Eu vou com essa cantoria aí. Não, nem bem que você já falou que iria ter reunião. Mas você não tá dando nada, eu ia comer a fome. Tá passando mal, eu não consigo comer mais. Eu vou dormir, velho. Até amanhã, gente. Tchau. Tanto fras, vida. Você que sabe? Tanto fras. Eu sou muito idiota, mano. Na moral.